A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Donostia, San Sebastián, em Espanha, e Vroclão, na Polónia, foram designadas capitais europeias de cultura para 2016. Ao longo do ano, estas cidades vão promover uma vasta gama de eventos culturais, contribuindo para um maior conhecimento mútuo dos cidadãos europeus. A Capital Europeia da Cultura foi lançada em Atenas, em 1985, como iniciativa intergovernamental. Desde 2005, a nomeação passou a ser de âmbito comunitário. A manifestação Capital Europeia da Cultura era designada até 99 por Cidade Europeia da Cultura. Este título só pode ser atribuído pelo Conselho de Ministros da União Europeia a uma cidade de um Estado-membro da União Europeia, seguindo uma ordem prevista ou uma cidade indicada por um país terceiro europeu. Dúvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011.